Vamos com o Alfredo Neto, que está na Casa do Trabalhador, é hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta quarta-feira. Alfredo Neto, como que estamos de vagas para hoje? Ana, bastante oportunidades, cerca de 270 vagas e diferente daquela vez que a gente veio, que pegou aquele apagão hoje. Tem uma movimentação bastante intensa aqui na Casa do Trabalhador, pessoas procurando empregos e outras dando entrada no Fundo de Garantia e também no Seguro Desempreu. Agora a gente vai destacar as principais vagas, enquanto o nosso cinegrafista Max Silva vai fazer algumas imagens para quem está nos acompanhando. Temos vaga para açougueiro, uma vaga para açougueiro, duas para assistente de vendas e serviços. Também são disponíveis 15 vagas para serventes de pedreiro, auxiliar de cozinha, três vagas disponíveis, atendente de loja, cinco vagas. Também tem vagas disponíveis na área do transporte, motorista, carreteiros, 25 vagas disponíveis, 25 vagas para motorista carreteiros, mecânico de veículos automotores, uma vaga. Dez vagas para motorista de caminhão, motorista de caminhão guincho pesado com MUC, duas vagas. Motorista de ônibus urbano escolar, duas vagas. E motorista entregador, uma vaga. Também tem vagas para operadora de caixa, operador de caixa. São disponíveis 35 vagas. 35 vagas para quem quer trabalhar em supermercados. Tem 35 vagas para operador de caixa. E operador de empilhadeira tem uma vaga. Operador de máquinas florestais, tratores, dez vagas. Dez vagas disponíveis para tratoristas, máquinas florestais, operador de pavimentadora asfáltica, uma vaga. E para pedreiro, 21 vagas. 21 vagas para construção civil, para pedreiro. Além, é claro, das três vagas disponíveis para servente de pedreiro. 15 vagas, na verdade, arredondando as vagas para servente. Várias vagas na área da construção civil, também do reflorestamento e transporte. Então, para quem quer se colocar no mercado de trabalho, a Casa do Trabalhador hoje está com 270 vagas. Entre elas, 25 para carreteiro, 21 para pedreiro, 21 vagas para operadora de caixas, 15 vagas para servente de pedreiro, 10 vagas para tratoristas. São várias vagas em setores aí que tem uma alta demanda aqui em Transagoas. E para quem quer preencher essas vagas de emprego, é só comparecer na Casa do Trabalhador, na rua Doutor Monir Tomer, no centro de Transagoas, próximo ao mercado municipal. Ou, é claro, aqueles que querem saber as demais vagas, podem acessar o nosso site, o rcn67jpnews, que lá tem as vagas e a quantidade de vagas disponíveis para todos aqueles que estão a fim de se colocar no mercado de trabalho e fechar esse ano de 2023 de carteira assinada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.